Olá, permita-me apresentar. Eu sou o Boco, do canal Sétimo Filho. Como a vida tem te tratado? Do lado de cá, seguimos todos bem. Obrigado. Talvez você já tenha me visto por aqui. Há algum tempo atrás, o Daniel me apresentou uma ideia que ele tinha no coração. E desde então, unimos forças para pôr em prática essa ideia, esse desejo, que era simples. Escutar e dar voz a vocês. Usar este espaço como um intermediador de informações e possibilitador de trocas entre pessoas que, assim como eu, já tentaram ou que ainda buscam se mudar para outro país. O Daniel, você provavelmente já conhece. Advogado atuante na área de Direito Internacional, ele fundou a Toledo e Advogados Associados há mais de 20 anos atrás. Do zero. Tendo em vista a experiência de vida que ele teve e a sua vontade de mostrar a outros brasileiros as oportunidades que ele encontrou lá fora e, claro, os possíveis caminhos que podem ser percorridos para se chegar até lá. E foi em cima desse propósito que a Toledo, como escritório, se tornou o que é hoje. E não estamos aqui para falar de estrutura, prêmios ou posicionamento de mercado. Tudo isso vocês já conhecem. E se você é novo por aqui, essa é sua casa. Sinta-se à vontade para explorar todos os cômodos, navegando por todos os nossos conteúdos. Mas estamos aqui para falar sobre o que trouxe a Toledo até aqui. Toda empresa surge com um objetivo. É verdade. Mas por que peitar a jornada de uma área de mercado e não outra? Por que abraçar uma causa e não as demais? Como eu disse aqui, muita gente não sabe, mas eu também já fui um imigrante ilegal nos Estados Unidos. E depois de trabalhar por anos na área da construção civil, lá, carregando peso, fazendo todo tipo de trabalho, braçal que você possa imaginar por aí, eu tive uma oportunidade. Alguém me deu uma oportunidade e eu tive a chance, após muitas incertezas e dificuldades, de ter o meu próprio programa de rádio em Manhattan, que seria transmitido do topo do Empire State Building. É, foi uma experiência mágica. E foi sim na Big Apple. Foi em Manhattan. Mas no dia de fecharmos o contrato, acabou que não aconteceu. Por quê? Bem, eu não consegui regularizar a minha situação em solo americano. Isso me impedia de aceitar a proposta. Como eu disse, eu estava lá ilegalmente. Aqui eu não quero falar sobre mim. Apesar do meu depoimento, eu quero que você entenda que estamos falando sobre sonhos. E a diferença que faz termos informações disponíveis. Termos a chance de abrirmos nossos olhos e perceber que tudo é possível. Que só precisamos das ferramentas certas para chegarmos até lá. Quando conheci o Daniel, algum tempo atrás, foi esse propósito que eu vi que ele, há muito tempo, já abraçava. Vindo de uma família que sempre se dedicou à área da educação, mesmo da advocacia, não se perdeu esse propósito. Não à toa, se tornou consultor em protocolos diplomáticos pelo Instituto Americano de Diplomacia e Direitos Humanos. Se tornou professor de Direito Internacional da PUC. Palestrante nos cursos de Master of Legal Studies da União Acadêmica de Oxford. A carreira foi longa. Membro efetivo das Comissões de Direito e Relações Internacionais da OAB. Só como autor ou co-autor foram mais de 600 artigos publicados. Mas, o mais importante, para além do currículo formal, ele entendia o que eu tinha passado. E trabalhava arduamente na missão de trazer essas informações para as pessoas. Mostrar qual era o caminho das pedras. Coisa que, bem, eu realmente não sabia lá atrás. Essas informações estão aí de forma gratuita, para todos e qualquer um. Até hoje, aqui, através do canal, 15 milhões de pessoas puderam ser instruídas através de cada visualização. E esse trabalho não parou por aí. Foram mais de 8 mil matérias em sites, revistas, jornais e televisão. No qual, todo tipo de pergunta, atendendo a todos os interesses e todas as realidades, foram, com muito carinho, disponibilizadas para você. O Daniel, eu, muitas, muitas pessoas da equipe que trabalham aqui, e o mais importante, vocês, que fazem parte dessa comunidade que foi com muita dedicação sendo criada. No final das contas, somos todos brasileiros que compartilhamos o mesmo sonho. Que é ir e explorar o mundo e as oportunidades que existem lá fora. Eu já fui, tive minha experiência. O Daniel também já foi e trilhou o caminho dele por lá. E é essa experiência e essa missão de trazer segurança para situações não confortáveis que mantém tudo isso que vocês veem aqui hoje. Mostrar o lado bonito e nem tão belo assim, nem sempre recomendar o caminho mais fácil, mas o mais seguro. Não esconder informações, mas ao contrário disso, buscar, pesquisar, trazer exemplos, histórias reais. Tudo o que for preciso para trazer segurança nessa jornada. Para que você possa se sentir minimamente confortável. É isso que o Daniel busca sempre fazer aqui. Então, abuse, explore, use todas essas informações como ferramentas, ou melhor, como sua armadura nessa caminhada.